Olá, criaduras e criaduras, eu sou o Zé Douradinho, estou aqui fazendo um trabalho de carpintaria e vou aproveitar nesse vídeo para te passar algumas dicas de como é que você tira prancha com motor serra sem usar linha, sem usar lápis, sem usar metro, mesmo que você não seja um profissionário da área, motoqueiro, motosserreiro, você vai tirar peça no esquadro e sem linha. Lembrando que nós estamos trabalhando com madeira, com serrar madeira, mas já lembrar e deixar bem claro que nós não derrubamos árvore nenhuma, uma delas foi uma tempestade, que a árvore caiu aqui no quintal, tem vídeo dela aí já mostrando, uma tempestade que derrubou um pé de IP e o outro é um angico que nós recuperamos aí no lixo dos ricos, numa área de transbordo que ia ser jogado fora e descartado, nós estamos aproveitando. Só isso, não derrubar para serrar não, tá bom, grato? É muito simples, bem fácil mesmo, né? Muita gente acha que a dificuldade é nada, olha aí, não conferida no esquadro aí. Não tá aqui o trem assim, supimpa, mas que maravilha, mas para ser motosserre, né? De motosserre, a Zé Drede, mas você passa o apre, né? Não, passei só para te dar uma despoide pronta e para dar uma acertada mais romeno, para ver como é que fica. Bom, a ideia hoje é te mostrar essa adaptação, né? Que nós fizemos na nossa motosserra, é um vídeo que já tá no canal aí, né? Já tá aí no card, né? Pode dar uma olhada, vai ficar na descrição do vídeo também, desse vídeo, você vai assuntar depois. Realmente é um serviço, né? É uma ajuda, principalmente para nós que tem pouca experiência com motosserra. Olha lá, você viu, nós usamos ali só dois parafusos, né? Um vai lá no saber, né? O saber tem um buraquinho, fez um buraquinho só para encaixar, um parafuso no saber, outro ali debaixo da arsa. E o trem fica uma maravilha, fica lá facinho, usamos dois para dar o de bicicleta, então. Para fazer tem que botar esse caminho, você viu que lá naquela chapa, aquela chapa vai, isso aí vai servir de trio, essa taba, vai servir de trio para aquela chapa, né? No vídeo, vai explicar direitinho. Fizemos aí o nosso geral, né? Dois paus encaixados, um encaixa ali para botar o pau em riba. Agora nós temos que botar isso no nível, essa taba em riba, ela vai ter que ficar no nível. Para isso, nós parafusamos ali uma taba no topo, né? Dos dois, das duas bandas, com um parafuso só. E agora nós botamos a taba em riba, parafuso a taba nessa, o trio nessa taba do topo, né? Dos duas bandas. E vamos chegar ao nível, né? Consertar o nível ali, botar o nível e botar ela no nível. Na hora que ela estiver no nível, nós furamos outro buraco na taba para não sair, né? Aí você vem com essa taba, nós temos buraco, tem um punhado de buraco, nós usamos ela para um outro, um outro tipo, né? De prancha, e aí gastamos. Mas você pode botar só um buraco em riba e outro embaixo, né? No mesmo rumo, debaixo da taba, que vai que você resolve cortar a ponta dessa taba, que pode também, de acordo com o que você vai tirar. Essa é a nossa medida aí, essa taba ficou com 10 centímetros e a motosserra corta um centímetro fora dela. Então, se você cortar das duas bandas com a taba no mesmo lugar, vai tirar uma prancha de 12 centímetros. E é isso que nós vamos fazer nessas peças, que é a peça fina. Agora nós fizemos um eixo ali também, nós estamos lá fazendo, dando rebaixada para a cabeça do parafuso ficar escondida, que a taba, a chapa vai passar, o gabarito vai passar por riba, então tem que esconder a cabeça do parafuso. Baixamos, agora vamos abrir com a broca mais graúda para passar o parafuso, só na taba de riba, né? Depois, agora vamos ganhar com a broca mais fininha para furar, abrir o caminho na taba de baixo. Credo, Zadradinho, você vê isso daí. Agora botar o parafuso, é isso mesmo, bota os parafusos, parafuso as duas. Depois que nós parafusar as duas, nós podemos botar o nível agora, que nós vamos andar com ela, acertar o nível e botar o outro parafuso de baixo, né? Mas aqui o que eu estava falando, está vendo? Lá eu não estou. Agora bota o parafuso aí e aí não vai sair. Essa taba, você tem que caprichar, né? Pode ser de alumínio, pode ser de madeira, pode ser de metal ou mesmo, né? Mas o ideal, madeira é fácil porque, olha lá, viu? Bota no centro. A madeira eu acho melhor porque você vai trabalhar com peça de vários tamanhos, né? Então é para você estar furando aí, mudando, é mais fácil fazer com a... Mais ou menos, é mais fácil fazer com a de madeira. Eu dou muito certinho com ela, mas se você quiser fazer uma... Depender do silício que você vai fazer, fazer com a outra de outro material, vai durar mais. Bom, agora lá, o trem não vai sair. O trem vai ficar ali. O trem que eu estou falando é o gabarito, viu? Ele não vai sair. Você pode, olha, riscou de uma banda, vira a motosserra, pega do outro. Isso para essa madeira, para nós tirar essa prancha de 12 centímetros. Agora dá 12, né? De um corte no outro. Lembrando mais uma vez, né? Que há 10 da taba, mais um de cada banda aí, né? Das duas bandas, mais de 12 centímetros. Então, dá. Se eu fosse tirar uma peça mais larga ou mais estreita, você vai cortar só de um lado e vai mudando a tábua em riba daquela cabeça, da tábua das cabeças. Vai chegando para lá na medida que você quiser, né? Nós fizemos um eixo aí para fazer o pé da mesa, que aí nós tivemos que fazer isso. Você observa que ela pode mudar, né? Você pode empurrar ela de ponta para baixo, pode puxar, né? Ela corta para frente, corta para trás. E essa madeira que nós estamos te mostrando fazer essa demonstração, uma madeira muito dura. Nós estamos trabalhando aí de uma finesse aí. Angico, seco. A outra, tem uma outra peça que é... Como eu chamo o trem? IP também, seco. É duro demais. Você vê muito vídeo aí na internet, né? Principalmente nas Europas ou nos Estados Unidos. As pessoas cortam com a facilidade com motosserra, porque aquilo é pinho, né? Pinho ou pinos, né? Então, é bem macio. Então, se você vai cortar também, nós temos pinos aí, vai cortar um pinho, tirar uma tábua do pinho. Não é uma facilidade, a motosserra não chega nem a parar, né? Agora, nesse caso, nós puxamos, agora nós estamos empurrando, e ela não sai do rumo. Pode ficar sossegada, né? Por isso que não gasta linha, não gasta risco, não gasta medir. Você botou a tábua, cortou as duas bandas, ela vai sair a peça de 12, né? E no esquadro. Tanto faz em riba, quanto lá embaixo, vai sair no esquadro. Lembrando que nós estamos com tapas ouvidos, né? Bom, acabou. Fizemos muito barulho, agora é tirar a tábua, né? Tira a tábua. Agora, aí, ó, se você quisesse fazer só esse tipo aí, você já pode cortar a cabeça dos parafusos da tábua da frente. A cabeça do parafuso, não. Cortar a tábua antes de tirar essa tábua. Mas se você quer aproveitar esse gabarito pra outro, né? Pra tirar uma peça mais, né? A cabeça pra tirar uma peça mais larga, aí é melhor você fazer isso. Você desmonta e acaba de tirar aí na... Como diz, no oito, né? Sem... Só no risco. Só no guardo de vista mesmo. Também sobrou uma tilanguinha. Só um pontinho ali, né? É facinho de sair. Não tem perigo de sair fora, né? Mas se você quiser também... Eu fiz isso até na outra peça, né? Eu resolvi cortar essas tábua. Já passa direto. Corta de fora a fora. Aí também, eu te vejo, já fica pronto. Olha lá. Acabamos de... E saiu o processo mesmo, né? Aquilo que eu te falei, essas duas madeiras, Tanto o IP quanto o Angico, Duas madeiras muito duras. Tô pra falar pra você que é tão ou mais duro do que até pau-ferro. Então, rende pouco o serviço. Mas com a madeira macia ou madeira verde, Anda bem mais de gelo. Mas de qualquer tipo, é uma mão na roda. Você não tem aquela preocupando se você tá saindo rumo. Olha lá, agora um dos casqueiros, Ou bem fininho, não é pra cima. Mas isso aí dá pra tirar uma, aproveitar. Então, o que é que eu vou fazer? Agora, vamos botar a tábua, né? O trio do gabarito. Mas sem as cabeças. Agora não precisa, né? Agora vamos pegar só um parafuso E parafusar a própria tábua no casqueiro. Lá, bota um ou dois, três parafusos, né? Aí eu me digo se achar necessário. Dependendo do tamanho do casqueiro. E pronto. A motosserra é em riba. E é pronto. Vai sair mais uma peça ali de 12 centímetros de novo, né? É, 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 é prado demais. Olha lá. E você não tem que estar preocupando com o risco. A motosserra vai sair do risco, né? Não sai. Olha lá, ela corre pra lá, corre pra cá. Muito simples isso. E não esquece de dar uma olhada aí no, no, no vídeo não, viu? No vídeo e no card. E quem sabe você precisa, por curiosidade, só pra ver como é que é feito. Se você precisar carecer de um trem desse aí, dá pra você fazer. Você não precisa pagar nem ninguém pra fazer. Você mesmo consegue fazer isso aí. É com um aparelho só, dá pra ir pra cortar uma, uns, uns ferros, umas pedaços de cantoneiro. Você faz isso aí, desastrais, né? Você vai ensinar, vamos ensinar quase um passo a passo no vídeo aí. Vai ficar bom. Ó, saiu a pontinha do castelo, uma banda. Viramos a motosserra. Sobe o sentido do corte, né? E, e lá vamos tirar a outra parte. Ô, graduou aí, falava que você que era pra se likear lá no começo. Eu esqueci, ó. É danado. Então, ainda tá em tempo ainda. Aproveita e like, like agora que vai que você não tem coragem de chegar até no final do vídeo, né? É, mas eu espero que seja. Ele tá acabando também, né? Ele tá acabando, já tá resumindo. É, Zé Dranimo, que emocionante, tem base, não. Esqueci o trem, ó. Você vai ficar lá em casa, ajuda a nós demais. Pronto, saiu a outra pontinha. Agora, dá pra tirar mais uma peça ali de baixo. Aproveitar bem os casqueiros. Então, aproveita muita madeira, não perde com nada. Aí, ó. Pronto, agora é só desparafusar. E aí, você leva, no nosso caso, né? Nós vamos levar lá na Serra Circular. Que agora já tá com três faces, né? Duas e três faces. E aí, fica mais fácil você levar na Serra Circular. Chico no outro. Então, é. Tá vendo que nós tá com trinta após ouvido? Tá após ouvido, né? Onde os barulhos? Ah, né? Óculos não dá pra usar. Aqui é a lua de proteção, né? Nós só usa esse de ajudar a veia aí mesmo. Que não caba os dois na cara, né? Agora, luva não dá pra usar, né? Onde que ferramenta rotativa é mais perigosa ainda do que sem ela. Pois é, criatura. Espero que você gostou do serviço. Que você gostou da nossa adaptação técnica, né? Mais uma vez, se você quer ver o vídeo aí pra saber como é que faz, tá aí no card. É, é aqui. É, é aqui. É, e aí, ba? Você vai ver como é que faz esses trantacos se adaptar na sua motosserra. E até eu, que não sei mexer com isso, não sou profissional na área, dou conta de fazer o serviço. Imagina você. É, que é mais inteligente que eu. Vai dar certinho. Vai ser o que ela diz o outro. Ah, sim. Certinho igual o dedo do sonho. É, isso mesmo. Então, assim, se você não likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família Caipira. Esparramos aí nas suas redes sociais. Conta pros outros que você viu isso aqui, ó. Do canal do Zé Douradinho, que o trem fensona que é uma maravilha. Um abraço pra você. Fica com Deus. Até mais. E naf, naf, neném. Até. 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 Até.